No último episódio de Primalcraft E daí pra aproveitar, a gente vai pra esse lugar aqui Que a gente nunca foi E daí a gente explora um lugar novo Só que, na real, ainda não Tá ficando de noite, eu vou voltar, vou dormir, daí a gente vai Olha, uma zebra Tá falando que é cavalo, mas é uma zebra Que legal Bom dia, gente, tudo bom? Como vocês estão? Seguinte, hoje eu queria dar um bom dia porque Dá vontade Não, mas falando sério aí, galera Sobre como vocês estão, mano Respondendo o chat da estreia que eu quero ver Enfim, tamo aqui Mais um dia lindo, esbelto, churumelo No nosso incrível Primalcraft E, sério, todo dia que passa É muito bom poder entrar aqui E ver as coisas evoluindo aos poucos Tipo, ó, agora a gente vai ter uma casa pra pantufa e pro Jubinha Eu também tava pensando em trazer um moletom pra cá Vocês acham uma ideia boa? Na real, eu acho que dá pra trazer um moletom pra cá, quer ver? Enfim, enquanto a gente vai pegando um moletom Bom, deixa eu contar pra vocês No vídeo de hoje, nós vamos atrás do poder por trás das máscaras dos nativos Na real, do chefe dos nativos Mas, calma aí que eu já explico melhor como que vai funcionar isso Deixa eu só pegar o moletom Pra só torcer pra ele não fugir Que eu não sei se ele consegue fugir ou não Enfim, pra quem não tá ligado Essa aqui é a máscara do chefe dos nativos Porém, quando eu enfrentei o nativo Ele tinha um poder A editora tá colocando aí na tela Que isso? Meu Deus, que sorte que não acertou a gente aqui E vocês vão comentando há um bom tempo que tem como eu ter esse poder E vamos combinar que esse poder ia ser muito bom pra enfrentar outros bosses, né? Então eu tava estudando e eu aprendi a pegar o poder do chefe dos nativos E é o que nós vamos fazer hoje Mas antes, gostaria de pedir pra todo mundo Deixa o gostei aí no vídeo Vamos tentar bater a meta de 8 mil gosteis Ó, hoje tá alta, né? Hoje tá alta a meta, hein? Mas nesse vídeo bater 8 mil gosteis A gente vai atrás de fazer uma armadura Pra daí enfrentar mais um boss aqui do Primalcraft E eu sei que vocês querem ver porque o bagulho é bom E aproveitando que você já desceu aí pra deixar o gostei Aproveita, se inscreve no canal Ativa o sininho que é muito importante E se você quiser, mano Ser muito top mesmo Comenta aí lá J500k Tanto no vídeo quanto na estreia E se você quer me ajudar a comprar ração pro Jubinha Pro Moletom E pra Pantufa É muito fácil, mano Clica aí em Seria Membro Ou manda uma doação aí na estreia Ou manda um aplauso Brincadeira, não precisa não Só zona, tá bom, mas se quiser também Enfim Essa aqui é a máscara dos nativos Ela é uma máscara inquebrável Isso significa que ela não quebra E aqui diz que se eu tiver com ela equipada E eu tiver uma máscara do Baracoa nas mãos Ele vai spawnar seguidores pra me ajudar E a máscara do Baracoa é a máscara da Fúria Então vamos testar, por que não? Porém, eu não consigo fazer isso, gente Pelo que eu tô percebendo aqui Quando eu clico com o direito Algum mod que eu tenho aqui no modpack Faz equipar a máscara automaticamente E eu acho que é ele que tá me dando conflito com isso Porque se eu na teoria Era só clicar com o direito aqui Mas não tá indo, infelizmente Deu uma olhada aqui nos arquivos do mod E eu não descobri qual que é o mod que eles ativam Pra fazer esse negócio não, gente Então se alguém souber, comenta aí Que no dia da batalha a gente pode usar Desde que eu consegui desativar o mod Enfim Vamos tirar essa máscara aqui Porque eu fico muito feio A primeira coisa que a gente precisa Pra usar o poder da máscara do chefe dos nativos É mais uma máscara do chefe dos nativos Porque é o seguinte Deixa eu explicar pra vocês Se eu levar essa máscara aqui E achar outro chefe dos nativos Eu posso fazer uma troca com ele Que funciona mais ou menos assim Eu dou 10 blocos de ouro E ele me libera Utilizar o poder da máscara dele Por 20 minutos Porém, isso não é muito bom Vamos combinar, né? Aí tem a parte legal Que é eu derroto mais um chefe dos nativos Eu vou ter duas máscaras Pega uma máscara e faça um crafting Calma aí Deixa eu mostrar pra vocês aqui Calma aí Ó, o Receive Sunblast Que basicamente é a bênção do sol Que é o poder da máscara do chefe dos nativos Se eu fizer a troca Ele vai me dar 20 minutos com ela Porém, dá pra eu craftar Que eu vou precisar de uma máscara do chefe dos nativos Uma máscara de cada um dos gotei Que é os nativos E três blocos de ouro Vai ser um pouco complicado Mas eu acho que sinceramente É a melhor coisa que a gente pode fazer hoje Depois de dormir, é claro Sempre spawnamos nativo por aqui Vamos dar uma volta E vamos ver se a gente acha Se não, mas pega o nosso cavalo E sai atrás de mais nativos E sair atrás de mais nativos Eu quero dizer Achar outro chefe dos nativos É, eu não tô vendo nenhum Aliás, gente Eu descobri um arco e flecha Que dá muito mais dano Do que esse arco que a gente tem Porém, pra fazer ele É um pouco trabalhoso E também a gente não tem flecha Então Deixa eu ver uma coisa aqui Pra fazer flecha O jeito mais fácil É a gente conseguindo pena, né? Ou dá pra conseguir com papel Olha, o fato de dar pra conseguir Que um papel é bem interessante Quando eu quero Árvore de Yel Eu não acho nenhuma Agora que eu não ligo mais Eu tô achando várias Eu havia plantado Uma cana de açúcar por aqui Enfim Agora que a gente descobriu Que dá pra fazer flecha com papel A gente achar um pouco mais de cana E plantá-las Isso é uma ideia boa Enfim Com o tempo A gente vai atrás disso Agora Deixa eu guardar uns item aqui E é isso Vamos pegar o moletom E bora sair explorar Eu sei que pra cá A gente já foi E não tem nenhum negócio dos nativos Pra lá Eu não lembro o que é Então eu quero ir pra cá Aí se a gente tiver a sorte De achar algum gotei E tamo bem Achamos Fica aí moletom Queria levar mais alguma Ferramenta de combate Mas eu não trouxe Então vai essa aqui mesmo Eu preciso Das cinco máscaras Eu não sei quais tantos que eu tenho Então o seu maté Eles vai ser bom Volta aqui Marditinho Volta aqui Volta aqui nativo Gotei Ae derrotei Dropou máscara Bom A gente tem que ter Uma de cada máscara Eu acho que no total São cinco Ó Temos dois tipos de máscara Aqui já Boa tarde senhor nativo Eu gostaria de conversar Mano Essa espada é tão forte Que eu matei O chefinho deles Numa só Quer ver ó Ih eles viram Dropou mais alguma Três máscaras diferentes Quais que faltam Falta a máscara do líder deles E a Mask of Mystery Tá As máscaras não querem dropar E tá ficando de noite Eu vou pra casa Porque eu quero Tá com molha com três Não quero perder ele E também Eu acho que é o melhor Se fazer Então para de perto Desse Enderman E vamos embora Aí amanhã Se a gente não tivesse máscara A gente tenta mais Foi uma batalha legal até Tá Tô olhando aqui Nosso estoque de máscara A gente tem uma máscara da Fúria Que é o do líder deles A gente tem uma máscara of Mystery Uma máscara of Mystery Mas Isso faz a gente ter Todas as máscaras Que a gente precisa Agora o problema Tem que ter de mais uma máscara Do Sol Vissage Que é o do chefe dos nativos Tem que ter de três blocos de ouro Bom Tem um minério de ouro Isso aqui dá pra fazer uma barra né Tá Tem uma tal de Sahira aqui Que até agora eu não entendo o que é Eu quero testar esse bagulho Tem vários no mapa E eu nunca sei o que que é Eu nunca testei Vou fazer umas tochas aqui gente Que eu tô sem Se eu não me engano Aqui tem uma Sahira Só tem que achar Será que era aqui? Não Mas eu sei que aqui perto Em algum lugar tem uma Sahira gente Será que aqui? Mas aqui é Spider Egg Será que a Sahira tem que ser craftada? Sahira é um tipo primitivo De sei lá o que Fornalha E ela é Ela consegue esquentar Minérios e itens similares Diferente da fórmula tradicional O combustível que ela precisa Pra esquentar os itens São algumas partes dele mesmo E você pode adicionar itens Dropando eles no topo da Sahira E tem que tampá-la com uma tal de lead Antes de começar a usar o fogo Então Aqui ó Mude Sahira leads Bom Acabei de descobrir Que tem Sahira de barro Que é de Que a gente consegue mexer Então vamos pegar já Tá Agora tem que esquentar esses 25 tijolos Calma que tá indo gente Calma que tá indo E daí Pra eu poder esquentar o nosso ouro Nessa Sahira Eu tenho que colocar um minério de ouro Um good grade qual Ou Tá Tem que colocar algum carvão bom Então vamos usar esse carvão aqui pra isso E daí A gente precisa de Algum tipo de lime Daí tem o limestone leque O ferros Lime slack E o Lime daub clump Bom Se eu pegar Um carbonate brick E martelar Funciona Agora Onde eu arrumo essa carbonate stone Eu não sei Na real Eu acho que eu já vi Alguma pedra assim Em algum lugar Eu acho que é aquela pedra ali ó Tô falando Quantos que eu vou precisar mesmo Vou pegar umas 15 vai Sei lá Tô compreendendo Mas olha que legal gente Tipo com essa pedra Que a gente tinha perto de casa Que a gente nem sabia A utilidade dela A gente vai poder transformar O nosso ouro em barra Pronto Pegamos 15 Tá ótimo Vem moletom Vamos Ah e uma coisa que eu percebi É que agora a nossa espada Ela tá com afiação 5 Só da gente ficar matando os mobs Ou foi da gente ter afiado Aquela hora Mas acho que é quase que matou os mobs Enfim Nossos tijolos estão indo Agora eu pego essas pedras aqui Boto esse martelo aqui em cima né Temos um montão de limestone slack Beleza Tá dando certo Agora a gente faz Uma tampa do sahira E espera esquentar o resto aqui Pra fazer o resto da sahira E eu vou deixar ela aqui Junto com as outras máquinas Eu acho que ela combina aqui Sei lá Foi Vou ver mais alguns tijolos aqui Combina a crafting table né E faz a sahira de barro Tira nossos carbunzinhos Que eles são caros E agora na teoria Eu coloco a sahira aqui né Ah ele veio uma tampa já Então fiz a tua tampa Tudo bem Pra cada um ouro Vai um carvão e dois negócios Nove ouros Dezoito limestone E nove carvão desse daqui Vamos fazer um primeiro Só por precaução Funcionou Funcionou Ligou 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 Daí ele tem essa saída aqui De calor né Acho que vai funcionar O problema é quanto tempo Que eu sei que demora Pra ficar pronto Ó Tá marcando aqui Treze minutos E ele não tá falando Nada sobre alguma certa temperatura Vou mexer mais um pouco aqui Depois eu vou ali dormir E vou deixar ele passar E vamos ver se funciona Então aqui ó Alarme para daqui treze minutos Pronto Tamo com o alarme então Então daqui a pouco vai Bom aqui não tem nenhum indicativo Nada pra clicar Dando algum sinal de vida Então eu vou só esperar Já que eu vou ter que esperar Treze minutos Galera aproveita aí Deixa o gostei no vídeo Vê se você não esqueceu Deixar o gostei Inscreve no canal Comenta lá J500k E se tiver na estreia Manda lá J500k também E obrigado a todo mundo Que tá chegando no canal De verdade É muito importante pra mim Vocês tão me ajudando muito De verdade Ah esse aqui é segredo tá Pra quem tá pedindo aí As lives vai voltar esse mês tá Acordamos com duas coisas Um é o alarme O outro é a pantufa escapou Mano como que a pantufa escapou Como tu escapou filha Eu acho que a única possibilidade Dela escapar É que ela foi correndo Sem refeição Que ela consegue eu acho Será que eu consigo Se eu consigo ela consegue Não escapa mais pantufa Acho que assim ela não consegue mais Olha isso O bicho fica louco né Tua que escapa Enfim Bom Como vocês viram o alarme Já tocou Então já deu tempo né Vamos ver Foi 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 Funcionou GG Tá bom gente Isso é muito bom Porque significa que a gente pode Sim ter barra de ouro Sem passar perda Então é o seguinte Um Um dois Um Tampa Acende Faz um ventinho E pronto Tá e agora Em vez de eu ficar esperando Mais três minutos Uma vez Eu vou pegar mais tijolo Eu vou fazer mais Tá a gente pega aqui Um pouquinho mais de mud club né Coloca aqui Tá aqui A gente tem o suficiente Pra fazer duas sarriras né Tá aqui tem pra fazer mais uma Vai lotar a nossa fornalha né É vai lotar Então vamos fazer mais três sarriras Pra esquentar mais três barras de uma vez E daí quando der a gente faz mais Senhora pantufa Não escapa mais Não escapa mais Ah e teve gente que me mandou fanart Sobre o Primalcraft Mandou eu A pantufa Jubinha Moletom Então muito obrigado a quem tá mandando a fanart Não é muita galera que tá mandando não Mas quem tá mandando a tobeira E tá sendo muito especial Tá bom então Muito obrigado Enfim vamos deixar esquentando aqui Colocar até um pouquinho mais de carvão E daí daqui mais alguns minutinhos Eu volto pra tirar lá e colocar mais E vocês estão ligados Tá gente Passou um tempo aqui Já esquentou tudo? Já esquentou tudo E tá acabando os carvões aqui Vamos ver se a nossa pantufa sumiu de novo Não Ela tá ali Tá bem E vamos ver se aqui já tá pronto Shift Já tá pronto Então tira a tampa Não tem espaço no inventário Tem que tirar algumas coisas aqui né Gente Calma aí Eu vou tirar Por enquanto eu vou tirar as máscaras Vou deixar as máscaras aqui ó Pronto Bota mais um 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 Dois Aí você vem e tampa Daí acende Daí vem aqui Faz assim Pega mais três Vamos colocar aqui Aqui e aqui Um 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 Dois 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 Tampa 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 Quebrou o maisqueiro Ah não Eu tenho esses dois bagulhos aqui de ferro E eu tenho flint aqui em algum lugar Tenho flint Tá conseguimos fazer outra isqueira Tá de boa Outra pedreneira na real né E tá todo desligado Deixa eu até jogar essa tampa aqui fora Que ela é inútil agora É só esperar de novo Pelo menos agora tá indo quatro vezes mais rápido Três Não sou bom de matemática Enfim Depois vai faltar só mais três barras E daí a gente finalmente Vai tá chegando cada vez mais perto Dos blocos de ouro Pra gente fazer o ritual do chefe dos nativos Mas a gente ainda vai ter que achar outro nativo E essa parte vai ser meio louca Enfim Vamos voltar daqui a pouco de novo Beleza gente Passou um tempo aqui Aproveitei ó Ó ó ó ó Lajota café aí quem for membro Manda o Lajota café aí no chat Enfim Viva o cafezinho Terminei de pegar os ouro aqui Não terminei não Eles tão aqui Deixa eu ver se já terminou Ah vou terminar agora de pegar os ouro E pronto Temos aqui exatas nove barras de ouro Vocês viram isso? A pantufa pulou pela janela Ai meu Deus E bom Temos aqui um bloco de ouro E duas barras Deixa eu ver se tem mais coisa de ouro aqui Ó ó Voltou e pediu que não aconteceu nada Tá vamos fazer um bloco de vidro aqui Pra tampar aqui o negócio Porque a pantufa é um bagulho incontrolável né Como vocês perceberam já Pronto Fizemos mais um vidro aqui né Vou ter que quebrar ele e cutiça Boa E assim Nós vamos fazer uma camada de vidro Antes de pantufa Não queria ter que botar vidro aqui Depois eu vejo que tem algum vidro mais liso Sem esses negócios Mas por enquanto Senão a pantufa escapa gente Daí se ela se perde De como achar ela não Enfim O que eu vou fazer agora É botar uma tocha iluminada aqui Sem dessas duas Pegar essa Agora eu vou pegar O nosso moletom Que é o nosso cavalito E nós vai atrás Deixar algum outro nativo Só que eu vou esperar ficar de noite antes Pra daí depois A gente conseguir mais blocos de ouro Na real Calma Antes de eu ir atrás de nativo Eu sei que aqui embaixo Tem um montão de ouro Quer ver? Eu tenho quase certeza E vamos tentar ser rápido Do que vocês sabem Que eu tenho medo Né gente Bora, bora, bora Aqui Gold ore Gente eu vou pegar Quaspa clica Porque eu tenho medo Tá bom Meu Deus Quanto ouro Vamos embora Não gente De verdade mesmo Eu tenho o maior medo De ficar lá Ficar tudo escuro Os barulhos Senão de verdade Eu pegava ele Sem aspa clica Porque eu tenho medo E pra provar Que eu não vou Fazer mais nada Aqui ó gente Vou até pegar aqui ó Um pack E vou jogar fora Tá bom Enfim Agora A gente só precisa esquentar tudo Então pra não ser chato Eu vou esquentar tudo aqui Rapidão E daí depois Mas vai atrás do nativo Então volta daqui um tempo Um bom tempo Gente seguinte Acabou meu café Aqui passou um tempo né Tava falando com o menino puro Sobre irmandade 2 Chega, chega, chega Muito spoiler Muito spoiler Enfim Temos aqui os blocos de ouro Temos até algumas pipas Quanto que dá pra fazer Com essa pipa aqui Um deu quase mais Por uma bebida Não deu mais um bloco de ouro Enfim ó Se eu pegar todas as máscaras Aqui agora A gente já tem quase tudo Pra fazer o item Quer ver ó Vai faltar só A máscara do Solvisage Que é nada mais a menos Que a máscara do chefe Dos nativos Então agora ó Tá ficando de noite de novo Que eu fui lá pegar Colocar o café na pia né E assim que eu dormir Já vou atrás de mais um chefe Dos nativos pra atacar Então galera Agora vai ser guerra Beleza gente Seguinte Tamo com tudo pronto Agora só a gente achar Uma vila de nativo Se eu não me engano Tem uma ou pra cá Ou pra cá Ou pra cá É um desses dois lugares Como aqui tem duas possibilidades E aqui tem uma Eu vou pra cá Porém Eu preciso de mais flecha Vamos ver se a nossa escana cresceu A gente faz umas flechas Mata uma galinha também Vai fazer flecha E nós matamos na cima agora Mas se tem espadona tunada Vai ficar mais fácil Aqui ó E também dá pra gente levar Aquelas lances que a gente levou Da última vez Ah a gente tem sete aqui A gente também plantou Desse lado aqui Vamos ver se tem Ali ó Aí ó Temos onze Boa Vamos mais gente Tem mais uma aqui Só pra dar sorte Ó tem mais uma aqui Boa Então com isso Nós temos aqui ó Papel Graveto E temos Flake de flint Ué não é assim que faz flecha? Ó tem um craft com papel Ah é Flake de flint point galera Tem que pegar o Flake de flint e bater ele de novo Boa conseguimos doze aqui Tá agora a gente tem tudo aqui Já dá pra craftar as flechas Mas vamos mimir antes Também tô pensando aqui gente Eu acho que vou levar uma crafting table Pra craftar na hora já O poder da máscara dos nativos Vou guardar esses ouros aqui Que a gente não vai precisar E vou levar minhas flechas também Quer dizer vou levar minhas lanças também né Tá tem alguns itens que eu preciso guardar Que tá ocupando muito espaço Deixa eu ver Eu posso guardar minha ratate Esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse aqui também Ah eu acho que assim ficou melhor Eu tenho água Putz comida tem um pouco né Tá seguinte Eu tenho minha pá aqui Então a gente pega um formigueiro no caminho Na real Se eu não me engano Aqui no nosso mapa É é é A gente tem Uma base de nativo Que eu encontrei Numa desexploração dos vídeos É mais ou menos Mil blocos daqui Vamos andar um pouco Vamos tentar pegar um formigueiro no caminho E a gente aproveita E passa lá Ver se a gente já explorou aquele nativo ou não Mas eu acho que a gente não explorou ainda Não é uma mutinha E olha gente Tá assinando um montão de leão aqui né Eu acho que pelo fato De a gente ter o Jubim aqui O jogo entende Que é um lugar bom pra ter leão Ele fica nascendo mais Não é um panda Uma pantera gente Que da hora Vai que eu não tô gostando gente Que eu não tô achando nenhum formigueiro aqui Pra gente pegar os insetos Bom vamos passando aqui do exército E vai que a gente acha depois né Ai eu peguei mais café Mas tá Que a gente não vou tomar agora não Enfim Enquanto eu estou estendendo aqui gente Quem tá gostando do vídeo Não esquece aí de deixar o gostei Comentar aí o celular J500k E se quiser me segue no Instagram Tá aqui na tela Eu sei que vocês já estão vendo minha cara aqui Mas lá é diferente Olha gente Quanta cana de açúcar Eu não vou pegar agora Porque eu não tenho espaço no inventário Mas outra hora seria uma boa Olha o formigueiro Olha o formigueiro Ô meu Deus gente Pagou tudo minhas tochas Aí ó Conseguimos 44 insetos Bom né Ó aqui tem uma vila Mas eu lembro que essa vila aqui Eu nem cheguei a explorar Porque eu sei que não vale a pena Os villagers não tem nada né Mas vamos olhar aqui só o ferreiro Só por desencargo né Ferreiro de armadura Ô ele não é imbecil Ele não é imbecil gente Olha esse aqui também não é imbecil não E você? Flecheiro Que legal Tem vila que não é de imbecil Caraca gente Eu até salvei aqui no mapa Alguma outra hora A gente vem e olha que melhor Porque esse aqui pode ser legal Enfim Vamos continuar aqui Que nossa jornada hoje vai ser longa Gente seguinte Estamos aqui ó 200 blocos do nativo Já já vai ser a hora Da gente colocar o moletom Em algum canto Pegar os blocos E partir pra batalha Ó Ali Vamos mais perto Que ainda acho que eu tomei longe Tá Eu acho que eu vou deixar O moletom aqui Que parece um lugar bom Me pegamos algumas terras aqui já né Moletom Toma uns insetos aí pra você Será que o tubarão ataca ele? Só por segurança né Melhor né E aí pombo Tá Moletom Fica de bom aí Brinca se diverte Eu vou derrotar o chefe dos nativos Bora galera Tem que ser uma batalha limpa Boa e rápida A gente só tem que derrotar ele Não precisa da máscara dele Bora 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 Bom Eu já tenho uma tática Eu consegui outra batalha Então vamos repetir ela Porque eu acho que é uma tática boa Querendo ou não né Eu tenho que achar uma casa Que dê pra entrar Aquela ali Aquela ali Pera aí Eu não tô me atacando Galera Como eu tô com uma máscara de nativo O chefe dos nativos Não tá atacando a gente Se eu der 5 blocos de ouro pra ele Ele vai me dar o item Mas se eu matar ele Sai por 3 blocos de ouro É eu vou matar ele Mas bom saber É baraco o nome dele Serve baraco Vai morrer feio E ó tem mais um bloco de ouro ali Que eu vou roubar depois hein Gente vou me preparando aqui pra batalha Enquanto isso aquele marido Fica tocando aquele tambor Pra me assustar Tá gente Tá chegando a hora Vamos enfrentar ele Pela segunda vez Vamos torcer que a nossa estratégia interior funcione bem E ele não conseguir acertar a gente aqui de novo O problema é que eu tô na altura dele agora E isso tá me deixando com medo Enfim Chefe do nativo Cabou pra tu Não adianta falar isso aí não Bora galera Eu vou esperar ele falar Nemeu O Acuco Não adianta olhar não Falou Nemeu O Acuco Que vai morrer É É agora a guerra Não 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 Tá Aqui não pega Beleza Bora Bora Vocês acham que é loucura Dar uma espadada nele Depois que ele soltar o próximo raio Eu vou Matei Consegui Me ferrando que eu consegui Olha Caraca Essa batalha foi da hora Foi GG galera Vamos pra casa vai Gente cadê o Molotom Ah ele tá ali Tá de boa Então agora é isso Eu e o Molotom vamos pra casa Vale lembrar que essa é a nossa última vida Se a gente morrer Acaba Meu Deus do céu Pronto Tamo pra casa Tamo de dia E agora Só resta pra gente mesmo Craftar o poder do chefe dos nativos Tá Eu tenho a máscara do chefe dos nativos Tenho as cinco máscaras aqui O que que tá faltando? Eu tenho os três blocos de garona Não tá faltando nada Eu tenho tudo Então é só nós tentar craftar aqui Aqui ó Receive some blessing Craftamos Pega a nossa máscara do chefe dos nativos aqui Vamos colocar isso aqui só pra ficar alguma coisa Tá bom Então se eu clicar com o direito Ali é pra pegar Mas antes Se gostou do vídeo Viu até aqui Gostei no vídeo Se inscreve no canal E no próximo vídeo Nós vamos fazer a armadura Pra enfrentar o próximo boss do criminal craft Que vai ser da hora hein Enfim Vamos tentar usar essa buçanga aqui Ah beleza Quando eu clico com o direito Eu ganho aqui ó A gente ganha aqui a benção do sol Então agora É só clicar aqui com o direito Vai Caralho Caralho Foi 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 Tá E se eu clicar mais ou menos ali Ou tem uma distância Ah beleza Tá Esse é da hora Esse é da hora Agora que entra a parte legal Gente Trouxe minha namorada Oi gente Namorada Tudo bom Bom Ela vai ver o poder da hora Esse aqui é legal né Tá parecendo o sol É o poder do sol Ó Agora pra gente Não Se eu morrer acaba certo Tipo é minha única vida Melhor não Ah Sem graça Ah é Então eu faço Não Não deu dano Não deu dano Isso eu não sabia Eu tava pensando Onde que eu vou correr Que tem água aqui Eu lembrei que tinha o poço Tá Vida Seguinte Agora é o poder mais legal Que é o que eu vou usar Pra enfrentar o próximo boss Aqui do criminal craft Você quer ver? Quero Vamos achar algum bicho Pra nós atacar né Ó Ó Ó Ó os nativos Gente Ela não assiste a série Mas eu encho o saco dela Vamos ver se ela aprendeu Qual que é o barulho Não Quero fazer Gotei Eles vai fazer Quer ver? Tem mais lá Então Eles vai ser muito aqui Enfim Vamos testar o poder máximo Na teoria Eu aperto shift E clico com o direito Isso é legal Achei perigoso Eu achei legal De novo Ah mas ele não chegou Vamos de longe Vamos de novo Vamos de novo Aqui Assim Ó Não sai 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 de novo Matei um Matei um Cadê outro Não Ele correu Sai de perto Que da hora Vem Vem Ô Ele dropou a máscara Tá Muito legal Que da hora E aí O que que você achou? Eu achei legal Mas achei brigoso Por que que tu tomou dano Naquela hora? É por causa que Um dos gotei Eu que tenho a máscara verde Eu não tenho ele aqui agora Ele tá com um dardo de veneno em mim Ah tá Eu achei que era Tipo Reação alérgica Não Graças a Deus Mas tá bem Eu fui abençoado pelo sol Não 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 ia fazer isso não Não tenho coragem não Mas gente Seguinte Ó Temos aqui O espadão supremo Vamos fazer o arco tunado Vamos fazer a armadura Temos a máscara Com o poder do chefe dos nativos Temos barata pra comer Também se der fome Então Eu acredito que nós tá tunado Aliás O que você acha disso daqui? Uma Comé Pra mim parece um Ovo de cobra Sei lá por que Mas é uma Ah é Parece um ovo Daquele que A gente tinha aqueles Meninos Só que Enferrujado Ah sei Enfim Mas ó Deixa até coisa aqui dentro Ainda bem que As máquinas não levam dano Ainda que é uma fornalhinha Parece que tá Enfim Gente Muito top né Esse foi o vídeo Quem gostou Deixa o gostei E vem com você no próximo É nóis Falou Opa Opa Opa